Viva a Copa do Brasil! Noite de arrepiar no futebol brasileiro. A pita Flávio Rodrigues de Souza. Bola rolando, está valendo o gol pro Paolo Guerreiro desarmar o D.D. Nilson, travado na hora certa. Romba, bola voltou, vai tentar o David, bateu pro gol, agora saiu a esquerda do gol. O jogo começa a todo vapor em Porto Alegre. Nico Lopes ficou 24 jogos nos dois jogos. Em jogadas de bola parada sempre na primeira trave, levantamento, Fábio saiu só. Nico Lopes protege do lado esquerdo, vai clareando, pé esquerdo, agora foi da direita do gol. Futebol na Globo, aqui a emoção. Pode bater pro gol de esquerdo com esta, clareou, bateu pro gol, agora fez uma curva incrível e saiu. O que é isso? Levantamento, olha o Guerreiro, liberdade de cabeça pro meio, a chance do gol, segura, Fábio. Gol, o Lindoso dominou e bateu, mas a liberdade pro Guerreiro, bico do pé direito, cruzamento, o Guerreiro, gol do Colorado. Bruno, pé direito nela pro Guerreiro, Fábio tirou, Edenilson, tentou, mas o Thiago Neves, Thiago Neves tentou levantamento pro Dodô, foi muito forte, a bola foi diretamente pela linha do Brasil 92. Olha o Patrick, que lance do Patrick, limpou o Dodô, bateu de pé direito, a bola foi pela linha de fundo. Ainda errada do Cruzeiro, Guerreiro tocou pra Nico Lopes, levou pro pé esquerdo, bateu o Fábio, voltou pro Nico. Dividida, a bola explode no Jackson, que tenta sair jogando pro Cruzeiro. Pela esquerda, o Engel pedindo, o Nico tentou bater pro Dodô, não pegou legal. Dois na marcação, Guerreiro, Fabrício Bruno faz o desarme a falta do Paolo Guerreiro. E o Denilson, Guerreiro deixou passar, Nico Lopes, devolveu pro Paolo, gol! Opaço! É do Inter! Sabe de quem? Paolo! Bora, tocada pro Nico, saiu na cara do gol, Nico! Brasil, ele liberou o... Denilson pra Patrick, Patrick dominou, bateu, rasteirinho, que chute, acertou o Patrick. Ele tocou no Thiago Neves, limpou o Thiago de pé direito! Jogou sobre o gol, Denilson, saiu cara a cara com o Fábio, tocou por cobertura! Gol do Internacional! Gol do Internacional!